Olá, minhas lindas e lindos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser dos 5 produtinhos, não sei se tão baratinhos, mas são os 5 tops produtinhos que eu estou usando e adorando no momento. Não sai daí, dá o seu joinha se você já está gostando desse tipo de vídeos, se inscreve no canal, não esquece de ativar aquele sininho, ok? Comenta bastante o que você está achando dos vídeos, dos conteúdos, me dá sugestões, escreve aqui embaixo que vão me ajudar bastante e compartilhe por favor para ajudar a divulgar o canal e a gente crescer juntas. Então, vamos lá para ver quais são aqueles 5 produtinhos que eu separei, que são os meus queridinhos do momento. Primeiro produtinho é esta base da MAC, gente. Ele é realmente uma base, é a Studio Fix e a minha cor é MC15 e esta base ela é maravilhosa, já tenho alguns anos, estou usando ela e sempre quando eu quero ir para uma festa ou quero a minha pele para ser impecável, para ter uma base de qualidade que não pesa muito, que tenha uma alta cobertura, uma boa cobertura, porque dá para construir camadas para ter uma alta cobertura e não pesar, ficar assim natural e a pele bonita, eu uso ela. Vocês sempre estão vendo nos meus vídeos quando tem um evento assim, quando quero fazer uma pele bem maravilhosa, eu uso a base Studio Fix da MAC, que eu adoro e ela é a minha queridinha de todas que eu tenho. O outro produtinho que é de rosto, vocês já acho que estão cansadas para ver essa paleta da Ingrid Cosmetics, que é de contornar e iluminar, então qualquer lugar que eu vou, eu levo ela comigo e eu uso ela todos os dias, eu acho que aqui, especialmente no iluminador e no bronzer, vai ficar um buraco daqui a pouco. Porque sempre estou usando, não só em mim, mas nos clientes também, porque vocês sabem que eu comecei a colocar maquiagem. Então quem estiver aqui por perto do BH e precisa de uma maquiagem chique da gringa Dati, então vem para cá. Então essa paletinha, ela é maravilhosa, de uma boa qualidade, ela não é do Brasil, eu comprei ela, quem assistiu lá o meu vídeo das comprinhas da Moldávia, comprei ela de lá, só que aqui no Brasil também tem, acho que da Louis Anse, da Ruby Rose, do Playboy, eu acho que tem muitas marcas que estão já fazendo baratinhas, que incluem o iluminador, o bronzer e o blush. Então dá para achar esse tipo de paletinha aqui no Brasil. Outro produtinho que eu estou adorando é essa paleta nude da Ruby Rose também, que eu comprei lá na Moldávia também, mas aqui no Brasil tem ela, que é o nude Ruby Rose. Vou tirar o pincel daqui para não cair, como sempre cai. Olhem essas cores maravilhosas, ela é bem nude, tem cores cintilantes, eu sempre quando tenho que ir para algum lugar para viajar ou eu coloco ela aqui no meu necessaire para o dia a dia e uma make nude é sempre uma make coringa, eu já tenho no canal maquiagem com essa, eu acho que se chama make primeiras impressões e deu para fazer uma make muito legal com essa paletinha, se vocês quiserem eu faço mais, comentam aqui embaixo. Depois que a gente coloca a base, faz aquele contorno maravilhoso e faz um olho bem bonito, a gente precisa de máscara de cílios e eu me apaixonei pela essa máscara, eu mostrei no meu vídeo de comprinhas, que é da Ruby Rose, ela é de volume e tem um pincel assim mais curvadinho, encurvadinho e eu gostei muito dela, faz os meus cílios tão compridos gente, não estou usando agora, mas faz os meus cílios bem compridos e com volume também. Se colocar os três camadas, então quem tem cílios vai sentir muito efeito, porque eu tenho poucos cílios, eu já estou sentindo efeito com essa máscara e ela é bem baratinha e vale a pena comprar. E o último produtinho, mas não, e é o último que eu gosto, porque eu gosto de todos iguais, esse batom da quem disse Berenice. Esse batom se chama Rosalie, é um rosinha, eu estou usando ele agora. Ele é pequenininho, é um batom de bolsa, de bolsa, 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 não sei. É um batom pequeno que dá para colocar na bolsa, dá para levar com você em qualquer lugar, até no bolso cabe. Então, para retocar ele, o batom mate, ele dura muito tempo e fica assim sequinho, mas não é aquele seco que craquela os seus lábios e fica, sabe, assim, desconfortável. É muito bom de usar esse batom. Eu gosto muito dele e eu sempre uso ele no trabalho, nas festas, nos eventos. Esses são os meus top 5 produtinhos que estou usando mais no momento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quais são os seus produtos favoritos? Vocês já conhecem esses produtinhos? Então, me escreva aqui embaixo para eu saber. E não esquece de dar o seu joinha para eu saber e fazer mais esses tipos de vídeos. Muito obrigada a todos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!